Seja que fala da CG Música 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 Só me fala uma informação, quanto é que ta a CG? CG eu to sem, ta fora do estoque Chega semana que vem com a Sergonheira ai, foi vendida todos Eu tenho só a Sanchez disponível e a Vespa E quanto que ela é? Não, a CG, quanto que ela é? Quando ela ta disponível em estoque 65 mil Caralho Eu tenho uma para vender Porra, ta mais cara que uma casa, deixa aquela Ali ó, ali ó, senhor Vem cá pra você ver Só vender por 10 mil é nossa Ah, pera ai parceiro Você acha que eu vou pagar 60 mil na moto? Que que chama? Ué, mas tu ta querendo comprar nova e não quer comprar ela usada É sim, mas não sabe o valor agora, nem usada Valeu, ta ficando a doido Pagar 65 mil na moto dessa mano Porra, que porra de economia é essa mano? A casa é 50, a moto é 65 Porra Faz todo sentido isso ai Vambora mano, agora eu to a pé Agora ferrou, vendi a moto Vendi a moto e to a pé, velho Minha mãe do céu E chovendo ainda Que que eu vou fazer, bicho Porra, vou tentar comprar aquela motinha por 2 mil, velho, de novo Vou sair lucro de mil, velho Meu, por que que eu vendi aquela moto, velho Pô, foi muito burra Nossa, o cara bateu forte ali agora, hein Era pra não ter visto antes o valor da moto, velho Ô caramba Nossa, eu vou ver se alguém vende aquela bis de volta Eu vou ter que comprar de volta, velho Nossa Mas eu vendi por 3 Se eu conseguir 2.500 nela, pelo menos a metade Já tá bom já, velho Metiu ali, ó Compro moto bis, velho Ah, por que que eu fui vender, velho Agora eu to a pé O desgrama, velho Mas é muito burro, velho Ô, mas quem quer falar que aquela moto é 65 mil, velho? Ah, vai pra por, mano 65 mil numa moto, você tá doido? Ei, tio Dan, você pode me dar uma carona ali no... na empresa de táxi? É, mano, eu to sem carro, mano Aí é... preto Valeu aí, mano, valeu, valeu E essa moto aqui, dando um bobeiro aqui Essa moto aqui, se sair todo mundo daqui é minha, filho Deixa, deixa esperto, deixa esperto, deixa aquela motinha ali Se sair todo mundo eu pego ela, mano Vou ficar aqui só num... só num papo aqui, mano Só num papo de boa Os caras não vão dar chance não O que que foi, Japinha? Tá cheio de gente aqui agora, velho Que merda, tava querendo pegar aquela motinha lá, pelo menos, velho O que que eu vou fazer pra arrumar essa... Eu não vou dar 5 mil de novo na moto pra sair um prejuízo, né, velho Eu não vou fazer isso não, velho, calma aí Eita, calma aí, vai arrebentar tudo mesmo O cara falou que vai passar por cima da sua moto aí, ó Quem é que é? O cara falou que vai passar por cima da sua moto aí Ah, tem que ser homem demais, ele Já tá passando aí, ó O cara já passou 5 vezes Não, deixa ele aqui pra dar um tiro na ele, caga uma horinha Se for dar uma ego Gente, olha isso aí, mano Não tem coragem Tô fazendo meu trabalho aqui, senhor Tô fazendo meu trabalho, mano Tô fazendo meu trabalho, mano Tô fazendo meu trabalho, mano Eu acho que tá numa moda, tio Moda de quem? Minha Tá certo Cada um com seu estilo, né, mano Né Exatamente Se não tiver ninguém pra fazer o estilo, quem vai ficar com o estilo? Verdade Falou o nome tão que... É o... 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 É ele mesmo É, é gringo com o inglês junto É, gostei Vem da Yugoslávia aí Porra, aqui tem uma motinha pra vender aí não? Uma pizinha? Já que eu quero que a... Eu fui vender a porra da minha moto achando que a Honda era baratinha, porra Ai... Essa aqui? Tô meio no brioco Não Eu te conto a maior, não te conto a maior Eu tava na fazenda, porra É cara... Não te conto a maior, não te conto a maior Fui ali, né Minha moto apreendida, certo Fui pagar o seguro da moto Eu paguei 5 mil na moto Fui pagar o seguro da ali, 117 mil Rapaz Que? Eu comprava 10 motos A mais Mas que que ia adiantar? Não tinha dinheiro Ah... Não tinha dinheiro também Não tava presente Mano, o que que mal tá abrindo meu carro ali? Pera aí O cara tá meio tão louco É... Ah, eu não sabia, mano Já ia passar a mão Não, eu não sabia, não Abriu o porta-mal Abriu o porta-mal O cara abriu o porta-mal do carro que nem... O cara abriu o porta-mal do meu carro aqui, mano Já tá aberto, mano Tá aberto aqui, ó Todo mundo pode chegar e abrir, mano Tá aberto o cara aí Todo mundo pode chegar e abrir agora? Agora deu Abri o porta-malo Eu chamo a polícia, mano Ah, sai daqui, mano Cadê o dedo duro? Cadê o dedo duro? Ah, doido Ah, doido Esses caras estão arrumoscando aí, a culpa é minha É, então A gente não sabe de quem é, mas a gente tem que abrir pra ver quem é Como é que tá arrumoscando aqui, mano? O porta-malo tá fechado, mano Ah, agora deu Te corta-malo tá fechado, mano Tá aberto, tiozão Quer abrir de novo aqui, ó Não, se você apertar... Se você apertar o botão, vai abrir, wey Lógico que vai abrir É só você trancar o carro, bigão É, é só você mexendo no seu carro, né mano Que esse carro aqui não é seu, pra que você tá mexendo, doente? Só você ter que cumprir no seu carro, tio Agora deu, agora deu Agora deu Ele não sabia que o carro não era dele Eu não sabia que era teu, não, mano Relaxa aí Tá, tô de boa você, tá de boa E você evita quando você tranca o carro, filho É, filho Eu tenho um carro igualzinho ao seu, ó Se liga, meu Eu tô do lado do meu carro aqui É o que eu tô te falando, amigão É o que eu tô te falando Tá só, tá só vai lá, faz seu carro lá, mano Valeu Deixa a polícia Ih, quebrou o farol Ô, louco Quebrou Eita Quebrou aí, ó Eita É culpa minha não Ih, não, né Só foi cê fechar a porta e quebrou, mano Não é não, né Não é culpa sua, né Nesse carro aqui não vale merda nenhuma, caralho Ele tá quebrando tudo essa porra Bateu com esforço Ó, o cara tem uma pilha Ó, de quem quer acabar a ser gelada Vamos fazer um negócio pra ele lá, peraí Vai parar ele lá, peraí Vou derrubar ele, eu vou ver onde você quer vender Ô, meu mano Ô Ai, meu salto Onde cê tá, meu pai? Tá bem? Ô, cuidado É o salto, homem Toda vez eu topo Deixa eu te perguntar, meu mano Ai Essa bizinha é sua, hein, mano? É minha Cê tá querendo vender ela, não, mano? Quero não, mano Moço, por que cê não quer vender o trail? A moto é de boa Cê tem dinheiro aí pra comprar a outra Tem CG agora lá, dá pra comprar CG É, eu comprei a CG pra cê lá e deixa essa bizinha aí Não sei o que cê Eu perigo ela Dez mil Quanto? Dez mil, mano Porra Não, mas esse valor aí é negociável, né? Não, né? Converso aqui É cinco na loja, porra Compre lá Não, mano, mas é rapidete Não, baixa aí, baixa aí Baixa aí, comanda que tá precisando, mano É, tá um... Ele é do interior, saca? Ele trabalha com fazenda, esses negócios Com fazenda, né? Que cê trabalha, né, meu querido? Não, trabalha com... com gado Com gado, ele trabalha com gado Trabalha cinco pro povo, assim, igual você, assim, mano, tá ligado? Porque os gado Aí o que acontece, mano? Tem cabeça de gado É porque lá no... Ah, os caras não querem vender nem saqueado Não, vamos conversar aqui Quer vender por dez mil? Meu co... Não, é que acontece, mano Ele trabalha lá e... Dez mil está cinco, porra E lá no interior e lá, mano É preciso que cê ir pra poder cuidar, mano Porque lá antigamente era... Ah, mas cinco tá na loja Não, escuta, mano Cê tem conta aí, nego, velho Pare... Tá doido, eu vou pagar isso não, pô Dez mil na moto não, mano Mas é o preço, pô A moto é cinco, pô A moto é cinco, na loja Mas tem dez na loja? Porque cê não comprou ainda? Porque eu quero menos, caralho Pô, cê é... retardado, porra É, o tabule é usado Eu vou pagar dez mil na moto que é cinco, porra Só pra na loja Tem, mano Os ratos não é pago mesmo, mano Ah, então Mas esse cara não quer vender não, deixa aqui É... Caralho, caralho Falou, falou, falou Que ideia, porra Parece que ele tá achando que é retardado Ô, meu queridinho, meu queridinho, padrão É, meu Os caras estão tudo falando rato Cê tem uma bizinha pra vender não? Um joguezinha, um trem daquele, uma motinha pequena? O seu varo-vero-vero ali quer comprar É, tá querendo Cara, cê não tá entendendo Eu tinha essa moto Eu vendi ela ontem pra comprar a CG Sei Vendi por três mil agora Fui ver a CG65 Pô, não tem como, cara Quebrou a família Aí eu não vou lá comprar e pagar cinco mil de novo Eu vou sair no prejuízo Ah, é A parada é o seguinte Eu voltei agora Não tô no assusto, não Voltei agora E o negócio é o seguinte Eu tô a pé Cês tão ligado, né, mano Eu tô a pé E eu preciso ficar Sem ficar a pé E eu tô vendo aquele carro parado ali Tô fitando já há um tempão E não tem ninguém perto, mano Tem ninguém, ninguém, ninguém perto Só que tem um cara ali do outro lado Não sei se vocês viram Naquele carro ali Eu vou esperar ele vazar, mano Assim que ele vazar dali Eu vou tentar pegar aquele carrinho, mano Nossa, tem um cara bíbaro Cair dali, velho Vamos ficar aqui tranquilão Tranquilão De boa Só fitando ele Caminhãozinho de lixo Tá estacionado certinho ali, né Ah, falar nisso Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui Cadê, cadê, cadê Eu fiz uma volta de ônibus Cadê Eu fiz uma volta de ônibus Tô com Dezesseis Se eu depositar mais um Tô com dezessete mil Dezessete Dezessete É um preço bom, mano Já tem um Já tô com um dinheiro Legal, mano Logal, não Ah, o cara vazou O cara vazou Não, ele tá bem ali, ó Vamos atravessar aqui de boa Tranquilamente Ó, o cara vazou O cara vazou, hein Todos os vidros quebrados É assim que a gente gosta, mano Tem ninguém olhando ali Tem uns pessoal passando, né, mano O cara passou a mil lá, pá Já deixa eu ver se tá aqui, mano Ih, tá quebradinho Do jeito que eu gosto, mano Mas a parada é outra Tem desmanche, velho Se isso aqui tiver aberto A gente vai levar pro desmanche Esse carro, velho Eu não faço ideia onde que é Mas a gente vai levar Deixa eu ver Tem ninguém olhando Tem ninguém olhando De boa Ai, caralho Tem carro ali em ninguém não, né, mano O cara parar do outro lado da rua ali Pá Ai, ai, ai Vai Lá, 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 lá Ó, o carrinho parado No estacionamento Fui levado Larararará Lararará 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 Parada é o seguinte Ele tá muito quebrado, velho Ele tá muito, muito, muito quebrado Eu tô pensando Porque senão eu acho que eu vou ser parado Pra dar polícia, velho Se eu ficar metendo louco esse carro assim, velho Tenho uma noção Tenho uma noção de onde pode ser Mas só que o exército não pode estar lá não, mano Se o exército me pegar nessa estrada aqui Porra, aí quebra, né, mano Esses caras sempre estão aqui, bicho Esse que é o foda, velho Como é que eu faço pra fugir desses caras, mano Já tenho uma ideia, já tenho uma ideia Se esses caras tiverem por onde eu vou passar agora Eles têm que levar meu carro Primeiro carrinho Fazendo aquele stolen Não sei nem se é stolen que fala, é? Aquele Robations Foi aquele Robations Deu mole Já era, mano Pegamos o carrinho Deixou o carrinho aberto Vacilou, tiozão Cinco dedos é nosso Eu vou passar aqui por cima Nada de por lá Vou passar aqui por cima De boa, tem ninguém atrás de nós E eu viro a direita Ninguém fica nessa estrada aqui de cima Vambora O carrinho já é nosso Tá sem carro Agora tem carro Cara, eu tô querendo meter um louco E ficar com esse carro aqui Fazendo as coisas, hein Porque, olha só Eu posso abrir Vou abrir o capô do carro ali, mano Nossa, dá pra gente usar esse carro, velho Eu tô pensando em chamar um mecânico E ficar usando esse carro, hein Nossa senhora, velho Que ideia de jirico que eu tenho Mas eu acho que vai dar certo Mas primeiro eu vou lá no desmanche Eu tenho uma noção Onde que é Se não for lá eu chamo o mecânico E aí a gente Continua utilizando esse carro aqui E vamos tentar fazer uma parada Pra ganhar dinheiro Novamente Novamente Deu ruim aquela vez A gente vai ter que dar certo Assim que eu Achar o local Volto com vocês E uma coisa que vocês não sabem Se eu conseguir vender esse carro no desmanche O cara vai ter que pagar uma multa Pra tirar esse carro lá depois Eu não sei quem é Eu não sei quem é o dono desse carro aqui Tem placa, tio Você se ferrou, irmão Pô, achei que o desmanche era esse lugar aqui, velho Cheio de carro, né, mano Poderia ser aqui no desmanche, né Caralho, onde que fica esse desmanche, velho Se não é aqui Cheio de carro Deve ser aqui, mano Deve ser aqui Nada, nada, velho Não é aqui o desmanche Caralho, agora que abrou, velho Eu sei de outro local Que isso, velho Tem que ser aqui essa parada, tio É grande, é grande aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada a mais Não tô acreditando que não seja aqui, não Tá, não é aqui, velho Vou tentar achar outro Se for outro, sei Se não for, a gente vai usar esse carro aqui Ó, tem um cara que tem a informação do desmanche, velho Se bobear A gente vai ter que comprar dele Se quiser vender esse carro Porque eu não tenho essa informação do desmanche, velho Realmente vim aqui nesse local também Não desmanche Achei que era aqui Dois lugares que eu conheço Nossa, tá caindo até FPS aqui O único dos dois lugares que eu conheço de desmanche Com esses carros assim É esses dois lugares Eles devem ter botado em outro lugar, né Porque isso aqui ia ficar muito previsível Perguntei ele quanto que é Quanto que é a informação E eu vou lá pegar Vou lá pegar as paradas, tá ligado Pegar tudo de novo Vou botar nesse carro E vou tentar vender de novo, mano Vou tentar vender de novo Eu acho que vai dar certo agora, hein Quem, quem, quem Quem acha que vai dar certo Bota nos comentários aí, velho Vai lá e bota nos comentários Vai dar certo, vai dar certo Ninguém vai te pegar, não Demorou? Então vou fazer um cortezinho aqui E vou pegar as paradas aqui E já volto Voltando, voltando Olha só Esse aqui já é outro Esse daqui já é outro Então a gente achou os três, hein Os três principais, hein Achamos o primeiro lá Que era o de É o de perfume Achamos o verde na última E agora a gente achou a branca, hein Acho que tem mais uma Tem mais uma, se eu não me engano, hein Olha aí, achamos a terceira, mano Andei, andei, andei por aqui E achei, mano Safe, hein, mano Safe Olha isso aqui, mano Que isso? Caixa de chiclete? Vambora O que que é isso aqui? Será que é a da branca mesmo? Tá cheia aqui, né Deveria ser O que que a gente tem que fazer aqui Pra estar trampando aqui? Pegar as paradinhas aqui Vamos pegar, lógico Vamos pegar aqui certinho Tô sentindo que hoje vai dar certo, hein Acho que vai dar certo aí Essa parada, mano Pô, não é possível Que vai dar errado de novo Esse negócio Se eu pegar os produtinhos aqui Vamos fazer tudo que tem que fazer Pronto Você pegou o reagente Agora eu tenho que ir aonde? Tem que ir pra cá Ah, separar a solução Tá, então eu tenho aqui Já preparar pra só Separar a solução A gente vai fazer farinha de trigo Tá ligado? A gente vai vender farinha de trigo Na rua Acho que é safe, né, mano? Vender farinha de trigo Limpar, se eu não me engano Exatamente Vamos limpar aqui a farinha de trigo Limpando todinho aqui A gente vai pesar ali certinho E vamos ver quanto é que vai dar Vamos ver Limpei Ó, a gente tem Uma farinha de trigo E tá tendo assalto por aí Nossa, agora a gente tem que vir pra cá, ó Tem que ir nessa parte aqui A embalagem Nossa, a gente tem que embalar agora A farinha de trigo Exatamente, né, velho? A gente não vai vender na mão, né? Pegar na mão assim, tá ligado? E começar a vender Jogar no prato dos outros Nada Agora sim Agora tá com farinha, mano Farinha de trigo, tá ligado? Bota um nome diferente ali Mas é farinha de trigo Então deixa eu fazer esse processo todo aqui Que vocês já estão ligados, né, mano? Vamos fazer todo esse processo Que demora pra caramba E assim que terminar Eu volto com vocês A parada é o seguinte Já terminei lá, hein? Agora qual foi o meu esquema? Eu botei tudo dentro do carro, mano Fiz 10 Consegui fazer 10 Deixei tudo no carro Esse carro vai acabar a gasolina Eu acho que eu vou botar Só um pouquinho de gasolina aqui nele Só pra gente ficar um pouco mais safe Vou botar um pouquinho de gasolina Meu Deus, mano Já começou a chover de novo esse lugar Beleza Tô sem dinheiro na mão Não consigo botar Dinheiro suficiente lá em cima Ah, a última vez que eu passei aqui Deu ruim, velho Eu não vou passar aqui de novo, mano Valeu, falou, tiozão Vambora Vamos passar lá por cima Não sei nem se a gasolina vai dar A gente vai tentar Mas tô passando pro lugar Que eu nunca passei na vida, velho Que lugar é esse que eu tô passando, mano? Uma estradinha de barro aqui Que eu nunca vi Vou deixar esse carro Mocado na cidade Mas só que num lugar escondidinho Sem gasolina mesmo, tá ligado? Que se dane Que aí eu pego a missão lá E eu vou no carro, tá ligado? Pega um e entrego Pega o outro e entrego E não fica nada comigo Eu guardo, tá ligado? Só o dinheiro sujo, né, mano? Esse plano ainda tá ruim, velho Tá ruim, não tá bom, não Mas... Vamos lá Acho que vai dar certo Acho que vai dar certo esse planinho O vídeo tá ficando picado aí Que eu tô, né? Deixando... Rapidex as coisas Ó, essa área aqui tem NPC, ó Essa área aqui tem pessoas Vocês tão vendo, né? Então eu vou esconder esse carro Aqui dentro mesmo, velho A parada é logo ali Eu vou deixar bem aqui Nesse estacionamento aqui, ó Acho que é tranquilo Esse estacionamento aqui, hein? Lá no fundo, lá no fundo Acho que dá pra esconder O carro de boa aqui Deixa eu ver aqui Vixi, lá não, ali Vixi, tá até falhando aqui o carro, mano Acabando a gasolina Tá bom, tá bom Era o máximo que eu queria dele Era esse Pronto Deixei ele aqui Vou deixar ele aqui Tá bem escondidinho Tá ruim As paradas tão tudo ali dentro Agora eu vou pegar o trampo lá Vou pegar o trampinho E a gente vai tentar vender aí, velho Vai dar certo Aí que vai, mano Só que antes tem que dar tempo De eu pegar dinheiro aqui Pra comprar outra faca Eu não sei por que raios A porcaria da minha faca sumiu, velho A faca sumiu Simplesmente sumiu Fui ver aqui agora Tá que pariu, mano E eu peguei o carro lá do cara Sem... Você tá com a faca, mano Achando que eu tava com a faca Tá ligado? Eu não sei por que sumiu, não Era pra ter sumido, não Calma, carro Temba, dá tempo A parada fecha sete horas Vamos cair aqui já Pronto Pelo menos a gente tem 15 mil De boa A gente tem 15 mil Onde tá aquela loja? Tá aqui embaixo, né? É aqui embaixo Nossa, isso aqui vai dar um trampo Pra fazer, hein? Caramba Tomara que dê grana, velho Olha o trampo Que tá dando isso aqui, hein, mano Pô, deixa like aí, hein, velho Deixa like aí Que tá osso, mano Isso aqui, hein É um plano Pra não ser pego, mano É um plano pra não ser pego Acho que tá safe esse plano, hein O carro não é meu Tem coisa dentro do carro Que eu consigo acessar Faca eu posso usar Porque, né, é legal Minha vida que não tá boa Safe, safe Agora sim Tem arma Arma branca, né Pra defesa pessoal Agora a gente tem que pegar O trampo lá A gente sabe onde que tá o carro Vamos pegar o trampo Que é aqui embaixo Aqui depois da rodovia E agora depois que pegar o trampo Aí a gente já começa a vender, velho Vambora, vambora, vambora Consegui pegar lá, hein, mano Peguei o trampo lá Então aqui a parada é o seguinte O que eu vou fazer? Eu vou pegar só um, mano Retirar Um Peguei um De boa Vou tentar vender pra alguém ali, mano Vou tentar vender pra alguém Caso eu for pego com um, cara Eu creio que Acho que nem dá pena, mano Não dá nem pena, velho Tá ligado? Só que a gente tem que ficar longe dos carros, mano E eu tô com a paradinha aqui Vou tentar vender pros caras Tá ligado? A moça ali é difícil de comprar Ah, mas sei lá, mano Tem umas moças assim que Que compra, mano Se a gente oferecer Quer não? Quer não? Ou Ou Tem uma parada aqui, cara Ou Putz Será que a gente tem que ir lá Perto daquela região Pra poder vender, mano? Porra Será que é Perto da região Não pode ser qualquer um aqui? Aí vai quebrar, hein Se for isso, hein Aí vai quebrar, velho Deixa eu tentar vender pra essa daqui Ihhh Vai ter que ser lá perto daquela região, mano Nossa senhora, velho Caraca Mudou o plano todo agora, hein Meu Deus Esse plano perfeito Tá dando um desastre, velho Caramba O carro tá sem gasolina Não tem como ir com ele pra lá A gente vai ter que se arriscar a pé com isso aqui, velho Ah, infelizmente Eu não queria fazer isso Tem que se arriscar a pé Mas a gente vai ter que deixar esse carro aí Não achamos o desmanche Vamos correr, velho Vamos correr Eu vou na direção ali da Da garagem Vou ver se alguém me dá carona, tá ligado? Vou pedir uma caroninha, velho Essas drogas não é minha não, senhor Botaram no meu bolso Isso, a denúncia que a gente recebeu, é Ah, não sei que denúncia, senhor Eu não tava vendo nada, não, senhor Deu errado, velho A polícia apareceu na hora, velho Sim, senhor Se puder agora dar um pouquinho, senhor Caralho, na hora que eu tava descendo, velho Eu tomei uma Amigo, sente isso aqui onde eu tô encostando na perna? Aí, senhor, aí, aí, aí O senhor consegue mexer os dedos, não consegue? Sim, senhor, sim, senhor Caralho, tomei-lhe uma, mano Aparentemente não é nada grave, não O senhor consegue mexer os dedos, segue descendo Tomei-lhe uma que eu apaguei, velho Deve ter levado um Um cacete aí com porreta Ou com algo do gênero Eu não sei porquê, senhor Não sei porquê Tava só correndo, senhor Vai ficar tudo bem, cidadão Eu vou estar aqui passando O carro tinha quebrado Tava correndo Eu tomei-lhe uma só, senhor Até inflamatório aí Que senão isso vai dar ruim depois O senhor tem que ter repouso na seguida Puta, que merda, velho Amigo, mais algum lado o senhor tá sentindo dor? Sente na perna Sente tudo Mano, tá muito escaralhado esse sistema de vender, velho Eu vou estar pondo umas fitas de autopédica aí no senhor Caraca, muito escaralhado, pai Isso vai ficar bem, é que é boa notícia Isso vai ser de melhor, cidadão Com essa massagem, essa comanda que eu te dei, mas Sim, senhor Pode virar de costas, velho Ô, senhor, esse negócio não é meu, não, senhor Vamos estar virando nesse lado na delegacia Correto Puta que pariu Obrigado, viu, senhor Samu Boa noite Nunca dá certo essa merda, velho Ô, Joe, tira essa máscara aí Oito mil de multa Ah, abusou, abusou, abusou Você vai tirar essa merda, vai querer multa Ô, louco, eu tava muito Eu envidei máscara no hospital aí, velho Tira a máscara, tá abusando, tá abusando Meu Deus, meu ouvido tá com problema Eu consigo te ouvir, senhor, peraí Tá com fone de ouvido ali, também? É, difícil Próxima vez que eu vejo esse rostinho coberto Você vai tomar oito mil de multa, você escutou? Eita, porra Ainda serve que eu tô me ferrando aqui, não, velho Meu Deus do céu, velho Eu tomei ele uma só, mano Eu tava com um pouquinho de vida ali Tomei ele uma no braço E aí, fi Samu chegou, o cara me levou Tava ali na cama, ali Agora os caras tão querendo o negócio da droga, mano Nossa senhora, essa merda não tava comigo, não Tá abusado, tá abusado Você vai entrar aqui também, no caso? Positivo Não, o cara ali, ó Tá pensando em você Tá abusado Oi, Gil, me segue aqui Meu Deus, como é a desculpa que eu vou ter que inventar pra esses caras, mano? Eita, porra Beleza Pronto Pronto, eu tô te algemando pela frente aqui Afivelando teu cinto Caraca, mãe Qual a desculpa que eu vou dar, velho Pra que essas drogas não é minha, velho Não vai colar Não vai colar Dez? Dez não vai colar Se tiver, acabou tendo um AVC Vamos esperar Porra, senhor Ainda bem que ele deu aqui no hospital, né, senhor Rapaz, que cara desgramado, velho Deixou as drogas no meu bolso, velho Vamos ver se vai colar isso aqui Ah, não vai colar, velho Nossa, de novo não De novo não, velho Ah, só dá coisa errada comigo, velho Vai se ferrar, bicho Ah, vamos lá Vamos ver Desculpa que eu vou tentar dar pra esses caras saírem livres Ou pegar o menor tempo possível Ou vou ser preso do mesmo jeito Puta que pariu, mano Pô, tá muito ruim aquele sistema ali, mano Foi o primeiro cara que eu tentei vender Já deu um tiraço, mano Porra, aí quebra, velho Não tava nem gravando, não, mano Tipo, eu tava descendo Igual eu falei pra vocês que eu tinha que ir pro local ali, né Diferente Só fui tentar, mano O cara só me deu uma Só me deu uma só Taca a vida abaixo Cara, isso tem que ter que algemado desse jeito Igual um dinossauro, mano Pode seguir A gente tá nos acompanhando, né Vambora, vambora O que que vai dar isso aqui, mano De novo nesse lugar, velho É, a gente vai ter que tentar outro jeito, mano Porque esse jeito não tá dando não pra ganhar dinheiro, velho Tá muito descaralhado daquele negócio ali, velho Todo mundo tem arma, porra Vai se ferrar, mano Tá doida Ih, isso aqui vai dar muito ruim, mano Pode estar entrando aqui, John O que é isso aí, senhor? Vamos prender, senhor? Um minuto Só pra averiguar as fotos Qual é teu nome? Tonho da Silva, senhor Já foi preso? Já, sim, senhor Pelo que? É, carga ilegal, senhor Carga ilegal? Carga ilegal do que? Da verde, senhor Ah, positivo Isso aqui vai dar ruim Já tô sendo preso já, certeza Você já vai falar aqui que você tá nos seus bolsos Aí eu vou ter que ir lá no laboratório e dar uma olhada Não, senhor Era da branca Mas não é minha, não, senhor Eu vi aqui no meu bolso É branca Tá te revistando novamente, híbrido de coça Correto Ah, essa desculpa Nunca cola, irmão Nunca cola Tô ferrado Eu tô ferrado Tá, passei pra ele as paradas Agora ele vai me revistar pra ver se eu tenho mais alguma coisa ainda Cara, não confia em mim, não, mano Você pode permanecer aí, eu vou fazer uns testes Eu chego que dá dele Pô, o que eu vou ter que fazer, mano, pra ganhar dinheiro, velho Esse negócio não tá dando certo, não, guys Esses caras da rua aí, tá tudo, tá ligado? Tá muito, muito escaralhado Não tem como, todo mundo tá andando armado Você vai tentar vender uma parada, o cara puxa uma arma, velho Tá ficando doido, né, velho Aí não tem como, né Pode ser um ou outro, porra Todo mundo é armado, aí não tem como, não Eu acho que desmanche Se a gente perder a informação do desmanche, vai ser o melhor, hein Eu vou tentar Deu azul aí, Steve Fiz os testes lá, deu positivo pra cocair, né O plano deveria ser o plano perfil Mas não era meu, não, senhor É a primeira vez dele na caduca? Nada, rapaz Isso aí, senhor Tava dando multa aí, senhor Isso não é meu, não, senhor Positivo, vamos tá averiguando, senhor O senhor tava aportando 10 unidades Dá um total de 1.500 reais de multa Vou tá aplicando a multa no senhor Logo em seguida eu vou tá te interrogando O senhor vai poder tá chamando um advogado Que isso, senhor Mas vai dar a multa, nem era minha esse negócio A gente recebeu a denúncia de drogas Bateu certinho lá Que você tentou vender pra um indivíduo O indivíduo reagiu e saiu correndo Inclusive a gente tá indo atrás desse indivíduo também Que batom e saiu correndo Que isso, senhor Foi uma terceira pessoa que tava em um prédio lá próximo da prefeitura Que viu o senhor Mas ela não viu quem botou no meu bolso, não? Negativo Ela viu que o senhor tava conversando com ele Aí o senhor tirou algo do bolso Aí o indivíduo bateu em você e saiu correndo Foi isso que ela viu Que isso, mano Que veinha desgramada, hein, cagueta, véi Que veinha cagueta que viu, hein Porra, mano Aí já era Pronto Vai querer o recibo da multa Sim, senhor Poxa, tio Eu vou imprimir aqui É Agora não precisa nem de advogado nessa porra Que ela trouxe o recibo da multa, véi Pronto Eu quero que eu coloque em que bolso, hein Vou botar aqui na jaqueta, meu senhor Tá, levando o senhor pra interrogação aí Pode estar me seguindo, né Sim, senhor O cara vai me interrogar agora, mano Agora que é o problema Agora que é o problema Pode estar entrando nessa sala aqui com vidro transparente Eu acho que se eu falar a verdade, minha pena é menor, hein, véi Se eu falar a verdade, minha pena é menor, mano Cara, é transparente pra lá, mas pra cá é escuro, véi Pronto Tá gravando tudo aí, Steven? Positivo Ah, sim Acho que eu vou meter a verdade aqui Pra gente ganhar, tá ligado? O seu nome completo? Torão da Silva Quantos anos? 32 O senhor disse que tinha a ficha criminal por Foi lá verdinha, senhor Mais alguma coisa? Só o tráfego Só isso mesmo, senhor Oi, Steven Mandei o RG dele no sistema Verifica aí as fichas Steve, eu verifiquei aqui Ele foi preso por estar Transportando 19 tabletes de maconha E ter dado fuga do exército brasileiro Positivo? Ah, positivo Fuga também Putz, esqueci, mano Tinha dado fuga mesmo no carro O que o senhor tava fazendo Meia hora atrás aí, senhor? Oi, senhor Não, eu tava andando com o meu carro E meu carro furou o pneu Então eu tava andando a pé Que modelo era de carro? É um daqueles mais simples Uns meio cinza, toda quebrada Ele tava lá também, né? Que algum idiota bateu na traseira do meu carro Quando ele bateu na traseira Furou o pneu, furou com o pé Não, não, foi depois Depois O senhor deixou o veículo aonde? Se eu não me engano Tá lá pra cima, senhor Lá pra... Lá pra cima onde que eu tava Lá pra cima Tá por ali, tá Entendi Não lembra o local exato não, né? Não, não, senhor Entendi, então Depois de ter deixado o veículo lá O que o senhor fez? Eu desci correndo Vim correndo Vim pra cidade ali E no meio do caminho Eu tomei ele uma E botaram isso no meu bolso, senhor Entendi E tava indo pra onde? Eu tava indo pra cidade, senhor Fazer o quê? Ué, eu tava indo ali pra cidade, ó O meu tem uma casa ali Entendi E tava indo pra sua casa, então Exatamente Porra nenhuma Caralho, velho Que rua é a sua casa aí, cidadão? Então, senhor A revela não é minha É alugada, né? Uhum Eu moro no morro lá É, favela, né? Morro, favela Qual? A do morro Aquela de baixo lá? Sim, senhor Alugou com quem? Ah, eu não sei o nome da pessoa, não, senhor Alugou com um dos moradores lá, né? Sim, senhor Mentira pura O senhor suspeita porque esse indivíduo teria batido em você, né? E colocado suas drogas no bolso tentando te incriminar? Hum, aí eu não sei, senhor O motivo não, hein? Não lembra da cara, do indivíduo, roupa? Hum, pior que não, senhor Foi muito rápido Você tinha brigado com alguém recentemente, né? Não que eu me lembre, não, não Não, não Obrigado, não Então o senhor se alega inocente, né? É Esse negócio aí não era meu, não, senhor Uhum E a faca? A faca era A faca era a sua, por isso Fazer o que com ela? Só por defesa, senhor Não deu nem tempo de usar Ok, deu pra perceber O senhor tem um advogado, né? Tem não, senhor Por isso que eu vou estar chamando aqui na cidade Eu vou estar dando um prazo de 5 minutos aí Pra uma resposta positiva Correto O senhor vai querer cumprir a pena completa Qual, quantos anos, quantos anos, senhor? Deixa eu pegar o bloco aqui Parece que eu vou cumprir, né? Só tô perguntando só pra saber Positivo seria 20 anos aí de prisão E o Steven passou na rádio Que tem possibilidade de fiança Ah, então, senhor Mas aí A pena seria por causa da droga Mas a droga é minha? Entendi Inclusive, aí você vai vir um advogado, velho Bem, querendo ou não O senhor foi pego lá no chão com a droga, né? Não, sim Logo em seguida de uma denúncia É questão de 30 segundos A gente já tava lá Bem, vai querer pagar a fiança Já se solta agora Chamar seu advogado Pra gente decidir melhor isso? Ou vai querer a pena integral? Eu não tenho advogado, senhor Pois sim Então o senhor tá interessado em um advogado, né? Sim, senhor Eu vou até o final, filho Não quer ser preso, não Tá chamando lá, senhor Aparentemente não tem advogado Meu avô tá fudido, meu avô Eu vou até que cumprir Eu tô ferrando Rapaz, eu liguei pro meu advogado aqui Ele não atendeu A secretária falou que ele não tava Chamei um defensor público aí Até agora não obtive resposta Ah, felizmente, né? Tava comigo, né? Então tem a opção de Cumprir 10 anos de prisão aí Pelos seus crimes Ou tá pagando uma fiança Quanto com essa fiança? Pô, cara, de 20 pra 10, né? Seria no valor de 30 mil Ah, eu não tenho esse dinheiro, não, senhor Vou ter que Felizmente eu tenho que estar Cobrando esse tempo aí Que eu não tenho esse dinheiro É, não deu o que fazer, mano Pode estar me acompanhando aqui Correto, senhor Tá aqui, pai Eu tentei o advogado ali Mas não teve um desgramado, velho Mas pelo menos a gente conseguiu baixar O cara falou 20, não falou 10 10 é tranquilo, velho Hora da fotinha, hein? Vai se preparando aí Ah, o quê? Hora da fotinha Já vai limpando os dentes com a língua Nossa, cobre o meu dente todo dia Vai se estrespreguiçando aí Vai ficar lindo com a foto Até encostar na parede aqui virada pra mim Melhor fica de costas que eu vou estar te desalgemando, né? A placa que o cara mandou pegar, velho Calma aí, cara, porque essa câmera tá ruim É, realmente eu preciso de money, velho Eu preciso de dinheiro mesmo, velho Aí, pode tirar foto aí, velho Pronto Tá bonitinho pra foto Cara, aí, olha só, mano Que desgramado fizeram, velho Pronto, pega o RG aqui, Estilo Só pôr na mesa A gente volta no seu bolso aí Pode virar de costas Se não tá te reagir, mano Correto, senhor Deu um pouco mais pra cá Pronto Tá aqui no computador Só colocar lá no relatório Só colocar no relatório Manda pro meu lá que eu já faço relatório Vambora, galera Vambora Até agora a gente já saiu no preço de novo Novamente, né? Novamente, mano Na moral A gente vai ter que dar um jeito nisso aí Parar de vir pra esse lugar aqui, mano Os planos estão sendo certos Mas as execuções estão sendo falhas, velho Então Vamos ter que reformular Todo o pensamento feito Pra tá nunca mais entrando aqui, velho O Air Dallas vai tá pegando ônibus lá Porra, ônibus, velho Só tem nível Homem pra homem agora A porra da droga é tua ou não? Não, senhor Não é tua? Não, senhor Tu já traficou uma vez Tá traficando de novo Exatamente Foi só a primeira Aí eu não fiz mais É, você não fez mais não, Gil Você acha que eu acredito Em palavras de vagabundo, né? É, mas aí que tá Eu não fiz não Sou dono daquilo, não Você não é dono Não tá andando no bolso de filhão Por quê, né, Gil? Não botaram no meu bolso Tá tendo problema ali Eu sou magro, senhor Preciso de ônibus pra me levar? Ah, acho que é bom você entrar na cela aqui Eu não confio no sinal Tá, você já cheguei aí, Steve Já chegou? Tranquilo Subiu aí Pronto, pode estar me seguindo aqui Porra, velho Os caras pegaram ônibus pra me levar, mano Pronto, pode estar entrando no ônibus, é É uma e outra Deixa o Steve entrar Deixa eu ligar o motor aí Pega o volante lá, Steve Pode estar entrando aí Vou estar entrando aí pra averiguar seu cinto Pra tá te ogemando novamente pela frente Meu policial, tá atrás? Pronto, cinto tá tudo certo Tá te ogemando novamente aqui Vambora, né, guys Vambora pra nossa primeira casa, né Que toda hora a gente tá lá Então é a nossa casa É Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Vocês já viram como é que é o presídio lá Então eu não vou mostrar de novo Valeu, falou E até o próximo vídeo Vamos ver o que a gente vai fazer, velho E foi, mano Vamos ver o que a gente vai fazer Vamos lá. Música